Mais que a luz Das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida Choro com vocês E me conta as suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calado, finjo Que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby Mais que a luz Das estrelas Meu universo é você Baby Ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor mereceu Tenho medo que talvez descubra e simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte um sonho traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado e dos passos errados Um amor maior é meu presente, futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver, falar é pouco pra quem quer mais Mais que a luz das estrelas Meu universo é você Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor mereceu Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Oh, 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 oh Meu universo é você Baby, baby Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor mereceu Baby, mais que a luz das estrelas Oh, 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 oh Meu universo é você Baby, baby Ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor mereceu 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 Ah, eu juro todo o seu amor mereceu